Embora muitas vezes destinada a um tratamento de longo prazo, a descontinuação da medicação para TDAH é comum. Esse estudo publicado no Lancet Psychiatry teve como objetivo determinar a taxa de descontinuação do tratamento para TDAH ao longo da vida e descrever também semelhanças e diferenças entre países a fim de orientar a prática clínica. Um estudo retrospectivo e observacional foi realizado usando para isso base de dados populacionais de oito países, além de uma região administrativa especial. Austrália, Dinamarca, Hong Kong, Islândia, Holanda, Noruega, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Uma abordagem de protocolo analítico comum foi utilizada e os dados de prescrição foram extraídos para identificar novos usuários de medicamentos para TDAH e os indivíduos elegíveis de três anos ou mais de idade iniciaram a medicação para TDAH entre 2010 e 2020. Os autores, então, estimaram a descontinuação e a persistência do tratamento nos cinco anos posteriores à introdução medicamentosa, estratificados por idade de início crianças e a idade entre 4 e 11 anos, adolescentes 12 a 17 anos, adultos jovens 18 a 24 anos e adultos com idades maiores de 25 anos. Também viram sexo. Dados étnicos não estavam disponíveis. Mais de um milhão de indivíduos, 60% homens e 40% mulheres com idade média de 8 a 21 anos foram incluídos no estudo. Em todos os países, a interrupção do tratamento após um a cinco anos do início foi mais baixa nas crianças e mais elevada nos adolescentes e adultos jovens. Dentro de um ano após o início, 65% das crianças, 47% dos adolescentes, 39% dos adultos jovens e 48% dos adultos permaneceram em tratamento. A proporção de pacientes que interrompeu a terapia foi maior entre aqueles com 18 e 19 anos de idade. Aos cinco anos de acompanhamento, 50 a 60% das crianças e 30 a 40% dos adolescentes e adultos estavam cobertos por tratamento, na maioria dos países. Os padrões foram semelhantes entre os sexos. A descontinuação medicamentosa precoce é prevalente no tratamento do DHH, principalmente entre adultos jovens. Embora a reintrodução da medicação seja comum, a persistência do tratamento em adolescentes e adultos jovens é inferior ao esperado, com base em estimativas de persistência dos sintomas de DHH nessas faixas detalhes.